Na crise, eu inovo. Na verdade, o LIDE inova na crise, juntamente com a ABAP. E ao meu lado, Rubem do Ailib, da DPZ. Esse mercado de comunicação tem um papel fundamental agora na crise, Rubem? Tem, principalmente com o teu programa Segredo do Sucesso. O Rodrigo é um grande apresentador e a gente tem que incentivar as pessoas na crise. A crise está na boca das pessoas, mas na verdade, a gente tem que ter, como o chinês diz, onde tem crise, você tem a harmonia também, que é o contrário. E o incentivo que a ABAP teve de fazer os anúncios motivacionais para os empresários é muito importante. Pelo seguinte, porque você não pode pegar e parar a produção, de jeito nenhum. E tem que incentivar o consumo, sim, porque cada vez as pessoas vão consumir mais, vão gerar novos empregos, gerar novas oportunidades. E é isso que é importante. Ailib, conta pra gente como é que está o posicionamento da DPZ perante aos seus clientes. O que vocês têm conversado com os clientes e o que vocês têm pensado em comunicar e têm comunicado, de fato? Assim, na semana passada houve uma entrevista que o próprio Antônio Delfim Neto foi num hotel e nós juntamos os nossos clientes para falar exatamente disso, da crise. Ele expôs os 250 anos de crise que o planeta Terra passou e a superação. Nós estamos sentindo menos crise no Brasil, mas eu tenho certeza absoluta que o que houver nesse país vai ser uma crise muito menor do que qualquer país do mundo todo. Porque nós temos muita motivação para trabalhar, para gerar novos empregos, para vender produtos e temos que melhorar muito a exportação desses produtos, que é aí que realmente nós vamos ganhar muito dinheiro. E aí a gente percebe que esse otimismo do brasileiro, não só o otimismo, mas a força do trabalho e também toda essa união do nosso povo, é sem dúvida nenhuma o que vai ajudar muito nessa crise, hein, Rubem? Com certeza, porque nós temos que gerar mais empregos e fazer com que a indústria cresça no mundo todo. Para que sejam consumidos muito mais produtos brasileiros. E é isso que gera o dinheiro que nós precisamos aqui no Brasil. Rubem do Aelive, prazer. Um abraço para a DPZ, muito sucesso nesse ano de 2009. Sucesso, Rodrigo, para você. No programa Segredo e Sucesso, que é excelente com o grande Rodrigo apresentando. Foi um prazer, muito obrigado.